Música E a plenária segunda ané, o Parlamento Nacional foi voto pesar para o falecimento da esposa, o primeiro-ministro, Matabian Isabel da Costa Ferreira, nosso saudoso Luís Lobato, também durante a ané, Matabian Siramos, contribui para a nação soberana aném. A família enlutada do senhor e camarada Luís Lobato, que apareceu no dia 19 do mês em curso, antes do sol nascer. Pertence à família Lobato, marcante durante a resistência, por isso foram sempre alvos da perseguição do invasor. Também à dona Isabel, as mais profundas condolências da bancada, e à família, a senhora dona Isabel, família enlutada, que apareceu no fim da tarde do mesmo dia. As condolências da família, a senhora do primeiro-ministro, a família do outro, a senhora da igreja, o same, e a senhora Isabel, e a senhora do outro reza, e a senhora do outro reza, e a senhora do outro reza. E a senhora do outro reza, e a senhora do outro reza. A bancada do Partido Democrático vem por este meio, em primeiro lugar, expressar os sentimentos de profundo pesar pelo falecimento de dois timorenses, o irmão Luís Lobato e a dona Isabel Ferreira. Um como militante do Partido da Fretilín, e a dona Isabel como esposa do senhor primeiro-ministro. São dois timorenses que partiram para a casa paterna, e que com a partida deles, faz-nos pensar quão valioso é sermos irmãos, partilhar a fraternidade e a solidariedade. Que o senhor do céu nos conceda um repouso em paz. O voto pesado vai matar bem Isabel Ferreira, o voto a favor Lima Nulor Sinruá, contra zero, na abstenção zero. No moço basal dozo, Luís Lobato, o voto a favor Rat Nulor Sinrat, contra zero, na abstenção zero. Enquanto o mata bem Isabel da Costa Ferreira, o Luís Lobato, o racoto is e o lor no domingo, foi na Leisne. Adera dos Xeménes, Zembro Santos, Tiemén. Adera dos Xeménes